Bom, vamos falar agora do Atlético, o fracão entra em campo hoje exatamente às nove horas da noite no estádio Independência, vai jogar contra a equipe do Atlético Mineiro e olha só, hein? Iraptã, ontem o a delegação do fracão chegou no período da tarde, assim, era por volta aí de umas cinco, cinco pouquinho. Sabe quem que tava no hotel lá pra recepcionar a delegação do fracão, né? Tem ideia? Cara, tem até uma ideia, mas eu espero que você. Chuta aí, vamos ver. Um craque de bola. Um craque, um craque. Um craque de bola. Ô, Ronaldinho Gaúcho tava lá, vamos ver como é que foi então essa chegada, olha aí. Galera, Atlético chegando, Ronaldinho Gaúcho aqui. Bonito e registrou tudo. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 E aí, ó, eu tenho vontade de ele colocar dez no Atlético. Ah, que legal. Muito legal, muito bacana. Olha aí, que legal. E a Monique Vilela, imagens da Monique Vilela, direto de Belo Horizonte, registrou ontem a chegada. É um ânimo aí pro time, pro jogo de hoje, hein, Napitão? É, e o pessoal, né, todo cercando, querendo tirar aquela selfie com um dos maiores craques do futebol mundial, né? E ali a gente vê, né, o clima de amizade e de respeito entre o Felipão e o Ronaldinho, o Paulinho Miranda também aparecendo ali nas imagens. É bem legal mesmo. E o jogo de hoje, Napitão, o que é que dá pra projetar? Será que Paulo Turra escala hoje, Pablo, Vitor Roque? Ó, Vitor Roque não foi liberado pra seleção sub-20. É, eu acho que esse cenário, né, do Atlético vetar a ida do Vitor Roque ao Mundial sub-20, deixa muito claro, ao meu ver, que o Atlético precisa, realmente, né, depois de uma avaliação, precisa do Vitor Roque e ele vai ser titular do time. O Vitor Roque tem essa característica e acredito que o Atlético, neste jogo, né, vai ter um time mais próximo da equipe titular, sem essa questão de rodar demais o elenco, até porque o próximo compromisso da Libertadores será na quinta-feira apenas. Então tem um tempo aí legal pra recuperação. Então, acredito que vai partir pro time titular com o Vitor Roque. E é aquela situação, né, é um grande jogo com duas grandes equipes, um baita aperitivo daquilo que a gente vai ver lá na frente, né, na Libertadores da América. Libertadores e como agora é sorteio, né, na Copa do Brasil, pode acontecer de dar de novo... É, o percentual é assim, né, é uma chance entre 15, né, mas pode acontecer. Porque, né, já aconteceu o Atlético e Flamengo uma vez. Sim, uma sequência, né, de enfrentar o Flamengo diversas vezes. O Atlético Mineiro que foi adversário do Atlético numa final, né, de Copa do Brasil. Então, é um cenário bem legal, assim. Felizmente, o jogo é no Independência, porque o gramado do Mineirão está num estádio lastimável, né, tanto que a Comebol vetou o Mineirão pro próximo jogo do Galo na Libertadores da América. Então, nesse aspecto, tecnicamente, acho que há um ganho, né, e a gente tem dois grandes times, né, esperar que o Atlético Paranaense jogue mais do que vem jogando. Acho que é um processo de evolução e a presença do Vitor Roque pode dar essa característica. O Atlético fez relativamente um bom segundo tempo, por exemplo, contra o Fluminense, mas já havia feito um mau primeiro tempo. Então, precisa reagir, né. E contra esse Galo, em Curitiba, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo. Então, precisa encontrar este equilíbrio. É o que está faltando ao time do Paulo Turra. Bom, o jogo do Atlético contra a equipe do Grêmio mudou para o dia 27 de maio, às 4 horas da tarde, a pedido da televisão. Lembrando que todos os detalhes deste jogo de hoje, do Fracão, você confere neste domingo, a partir das 10h45 da noite, no tempo extra, na rede CNT. Deixa eu lembrar, antes de encerrar aqui, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho